Amanhã a gente conversa, amanhã, nada, nada, tudo uma piada sem verdade. Por um momento até pensei que estávamos numa, numa madilha dessas de problemas de televisão, tudo por dinheiro. Eu não sou rico, eu estou duro, eu vivo num sufoco, interminável sufoco. Quem quer um mendigo à sua porta sem sair, pronto pra morar? Olha, bati nas costas dele e simpaticamente disse-lhe que fosse pra outro lugar. Volte amanhã, por favor, volte amanhã, não, ele precisou ter medo. Que amanhã ele não volta, porque que agora, qualquer coisa, apareceu o seu vivo, o seu cu e o buraco de suas unhas. Pois que fica aí prostrado e vai pra casa do caralho, já fui na puta. Bati-me para dentro e fui até a cozinha, de lá ele não teve isso. Fiquei dez minutos em silêncio. A campainha nem sinal, nem palmas. O mendigo finalmente ganhou outro caminho, o estômago do mundo. Tantas ruas, casas, cabezas. Porque logo a minha, eu tenho direitos. É, o governo que conserta as suas negligências. O governo que se oculte. E logo eu, solteiro, sem compromisso, depois de trabalhar o dia inteiro. Mas, será mesmo que ele desapareceu? Fui, pelo escuro, tateando o fogo. Chegou de lixo. É, 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 é. A sala precisa ser salvada, um tapete cheio de pê-do cachorro, mano. Ele realmente não estava lá. O portão apenas aberto, com ferida de rua. Sosseguei, caí no sofá, liguei a presão. É vítima, mano. Quem é isso? Não, não, não. Eu joguei vingança, pedi piedade, eu corri até o armário, atrás de briga, faca, facão, garfo. Se ao menos um biscoito eu tivesse caramelado, já vai, porra, já vai, caralho, já vai, descomungado. Apenas um empregador de vida. Apenas um empregador de vida.